Bom pessoal, mais um vídeo pra vocês aqui, tá? Hoje vai ser um vídeo rápido aí. Eu vou mostrar o pezinho do trailer aqui, ó, que tem bastante inscritos do canal aí que queria ver como é que eu fiz esse pezinho aqui, ó. Isso aqui ajuda bastante, pessoal, no food trainer aí, beleza? Então eu vou mostrar pra vocês aí como é que foi feito isso aqui, tá? Deixa eu tirar ele aqui pra vocês verem. Ele é de encaixar e de virar, ó, tá? Ele facilita muito na hora de você ir trabalhar, viu? É... Eu fiz ele assim, ó. Ele tem uma rosca por dentro aqui, pessoal, ó. São dois ferros, ó. Ele tem uma rosca por dentro aqui, ó. Que você vai rosqueando aqui nessa porca, tá? E ele vai descendo lá, ó. Descendo ou subindo. Deixa eu pegar a chave pra mostrar pra vocês. Foi feito com essa chave aqui, ó. Eu fiz essa chave também, só comprei esse aqui, ó. Vinte e quatro milímetros, ó. Tá aparecendo certinho aí? Vinte e quatro milímetros. Deixa eu pôr o pezinho aqui. Ó, eu dobrei um ferrinho. E soldei um ferrinho quadrado na ponta, que encaixa certinho aqui, ó. Ó. Tá? Esse ferrinho aqui é uma barrinha de ferro normal, pessoal. Não vou lembrar a medida agora, porque eu achei um pedaço em casa lá. Eu nem sei a medida dele, pra falar a verdade pra você. E encaixou aqui, ó. Aí ele serve como chave, ó. Tá? Aí a gente rosqueia aqui, ó. Então, pessoal. Vou desrosquear ele aqui, ó. Pra abrir ele todo, pra vocês verem como que é por dentro. Como que foi feita a rosca ali, tá? Então, com essa chave aqui, fica bem fácil, ó. Pra você soltar. Grava tudo aí, que ele vai escapar lá embaixo agora. E ele fica bem alto, viu, pessoal? Dá pra levantar bastante aí. Dá pra colocar até num lugar que é meio descida assim. E aí, soltou. Deixa eu... Mais um pouquinho aqui, pessoal. Ele vai soltar tudo. Aí. Tá tudo sujo de graxa, pessoal, ó. Eu soldei uma porca igual essa aqui, ó. Que é a da chave 24. Soldei ela aqui, ó. Tá soldada aqui a porca. Não sei se dá pra ver ali, por causa da graxa. Mas eu coloquei a porca dentro da boca do cano aqui. E soldei os quatro cantos, ó. Os quatro cantos soldados ali. E aí, lá dentro tem a barra de ferro. Deixa eu ver se ela sai. Se ela vai sair aqui. Eu não vou conseguir tirar ela agora, pessoal. Mas dá pra ver bem certinho. Essa barra de ferro aí é de 3 oitavos, ó. Isso aí você compra por metro lá na casa de ferragem. Onde vem de parafuso, ó. É uma barra de 3 oitavos, hein. Aí você coloca aqui, ó. Quando você começar a rosquear aqui. Na outra porca que soldou ali, ó. Você começa a colocar a rosca ali, ó. Ela vai começar a subir. Vai subir, vai subir. Vai subir e descer do jeito que você precisar aí. Bom, pessoal. Essa barra de rosca aqui, ó. Ela não sai, tá? Ó. É porque tem outra porca igual essa aqui. Aqui dentro, ó. Antes de soldar essa tampa aqui, ó. Tá vendo? Antes de soldar essa tampa. Eu soldei a porca no ferro. Nessa rosca aqui, ó. Eu soldei as duas porcas. Uma aqui em cima. E a outra aqui dentro. Só que esse ferro aqui eu furei. Passei ele, ó. E soldei as duas porcas aqui assim, ó. Com essa tampinha. Depois eu vim com a tampinha e com a rosca e tudo. E coloquei aqui e soldei. Mas daí essa porca já estava travada aqui, ó. Porque senão ele sai, pessoal. Aí você já deixa esse espacinho aqui, ó. E solda a outra porca na rosca lá dentro. Fica essa daqui soldada aqui, ó. E a outra soldada lá dentro. Isso aqui não tem como sair. Pra ele rodar livre aqui, ó. Senão a hora que você apertar lá, ele vai apertar aqui, ó. Você não vai conseguir rodar. Entendeu? Aí quando você roda, roda junto, ó. Beleza? Vamos lá então. Mas tem duas porcas aqui, ó. Não vai esquecer esse detalhe. Coloca essa, fura essa chapinha. Passa a rosca. Solda essa porca. Solda a outra aqui dentro. Deixa esse jogo aqui, ó. Aí depois você vem e solda em volta aqui. Tampa aqui e solda aqui, ó. Aí dá certinho. Depois solda esse outro pedacinho aqui também. Tá? Que vai encaixar lá. Que eu já vou mostrar pra vocês. Vamos lá então. Vamos roscar ela de volta. Pra não colocar ali no trecho. É bem tranquilo, pessoal. Aí. Fica levinho, ó. Até que a mão você consegue rosquear. Deixa eu rosquear ela com a chave, que é mais rápido. Pra gente colocar no lugar lá. Pra mostrar como é que eu fiz lá no lugar lá. Aí funciona como um macaco, pessoal. Tá? Pra ele levar o trailer. Mas isso aqui a gente usa mais pra escurar mesmo. Quando ele já tá na posição. Aí você só encosta ele e segura. Já tá vendo o tamanho. Tá vendo? Tá vendo? Agora deixa eu mostrar pra vocês aqui como que eu fiz. Filma aqui pra eles aqui. Eu peguei o mesmo ferro desse aqui, ó. De dentro. E cortei um pedacinho, ó. Pode chegar mais perto pra mostrar. Bem certinho. Tá até sujo aqui porque tá enferrujando, pessoal. Tem que pintar. Isso aqui dá uma maltenção. Cortei um pedacinho, ó. Soltei numa chapinha reta lá assim, ó. E furei. Furei aqui pra parafusar na viga U do trailer lá, ó. Naquela viga U que passa aqui do trailer, ó. Põe dois parafusos. A chapinha. E soltei essa chapa aqui toda em volta. Esse quadradinho. Aí ele encaixa aqui agora, pessoal. Deixa eu só dar mais um. Uma voltada aqui. Descer mais um pouquinho. Ó. Aí depois que ele tava encaixado aqui, eu vim e furei, ó. Passei uma broca ali, varando até lá embaixo. Aí na hora de ir eu coloco o pino, ó. O parafuso. Ó. Aí ele não cai. Não cai firme. Aí você rosqueia aqui, ele vai marcar aqui, ó. Quer ver? Ó. Aí. Já levantou o trailer. Já travou. Agora, quando você vai sair com o seu trailer, vai puxar pra algum lugar, vai ter que andar com ele, Você vira aqui, ó. Vira pra cima, ó. O buraco é o mesmo. Aí você só encaixa. Aí ele não cai. Fica firme. E não fica pegando em nada embaixo aqui no chão. Fica bem tranquilo. Bem prático isso aqui. Bem fácil. Quando você chegar lá no seu ponto, vira de volta, coloca. E roda aqui, tá pronto. Tá no lugar. Roda os quatro igualzinho. Fiz os quatro igual. Ficou perfeito, pessoal. Ficou bom. Ficou ótimo. Leva a chavinha. É bom que sem a chave, ninguém vai conseguir mexer lá, pessoal, no seu trailer, tá? O pessoal vai ter que ter uma chave dessa. Pra poder mexer lá. É, pito vinte e quatro aí. Cachimbo vinte e quatro. É, beleza? Então, era isso aí. Esse vídeo é um vídeo rápido. Só pra esclarecer a dúvida aí do pessoal do canal. Que eu acabei ensinando a fazer o trailer inteiro e faltou o pezinho, né? Eu tenho que ir fazendo o vídeo pro pessoal lá do balcão. E das geladeirinhas que a gente fez lá dentro. Do armário. Que eu tô devendo pro pessoal ainda logo. Eu tô fazendo aí, pessoal. A gente vai fazer um vídeo aí lavando ele por dentro, desmontando tudo. Aí eu vou gravar o armário e a geladeira. Vazio, limpo, pra poder mostrar o detalhe pro pessoal. Beleza? E você que tá esperando vídeo de lanche no canal também. Logo, logo tá saindo mais. Pode ficar tranquilo aí. Então já se inscreve no canal, deixa seu like aí, pessoal. Comenta o vídeo de embaixo aí, beleza? Fica com Deus aí. Valeu, obrigado. Até mais.